Visitar as obras do Grupo The Furlan é sempre uma grata surpresa, porque a gente encontra projetos incríveis com soluções para o dia a dia dos nossos clientes. Hoje eu estou aqui no condomínio Uvin, Brooklyn. É um apartamento e estúdio de 29 metros quadrados, onde o grande desafio do Grupo The Furlan era ter uma otimização de espaço de forma organizada, e que o cliente tivesse acesso a todos os pontos que ele precisava no dia a dia, como por exemplo um espaço co-working. Aqui a gente fez um projeto, um trabalho no estilo mais contemporâneo, um projeto moderno, monocromático. Aqui a gente está usando a paleta do cinza, destacando aqui a cor beton com a super sofisticação do puxador Caveslin. Olha que legal, pessoal. Ele mal aparece na frente da porta, porque o acabamento dele é na própria cor da frente da porta. Todo esse espaço foi destinado à cozinha, todo o projeto técnico realizado pelo Grupo The Furlan. E olha o aproveitamento do espaço e o conforto de circulação entre as áreas comuns. Porque aqui a gente tem cooktop com forno embutido, e na sequência a gente tem toda a parte de lavanderia. Tanque funcionando, funcional, a lava e seca, espaço destinado aqui para o micro-ondas e na sequência o refrigerador. E a gente pode verificar o acabamento e a qualidade de montagem do Grupo The Furlan. É um apartamento com vários recortes, porque tem os shafts hidráulicos, as colunas estruturais do prédio, e a The Furlan traz o acabamento para todo esse tipo de alvenaria. E olha que legal essa espécie de divisor de ambiente que a gente trabalhou aqui. 25mm de MDF, onde a gente tem os nichos organizadores, que o cliente consegue colocar tudo o que ele precisa no dia a dia, de forma organizada, e traz um design super diferenciado. Na sequência a gente já vem para o espaço de office. Aqui a gente trabalhou com a estrutura metálica do metalom na cor preta, e as prateleiras na mesma cor dos demais ambientes. Aqui como eu falei é um projeto monocromático na paleta do cinza, e aqui a gente utilizando a cor beton. Um grande ponto de destaque desse projeto, como eu falei, é uma planta compacta de 29m², e a gente precisa trazer soluções para o dia a dia. Aqui a gente tem um espaço destinado para o office, porém funciona super bem também, como um apoio para refeições. É uma bancada sobreposta a outra, e aqui a gente consegue ganhar mais profundidade. Na utilização apenas para o office, o trabalho ali no dia a dia, uma bancada mais compacta, para dar mais amplitude aqui para o apartamento, mais espaço de circulação. Aproveitamento de forma organizada é tudo que a gente precisa no apartamento estúdio. Aqui nessa parte do dormitório, a Defurlan aproveitou o máximo de espaço possível. Novamente destaco o aproveitamento de espaço, e a qualidade de acabamento em relação aos recortes da planta, né? Como eu falei anteriormente, todas as vigas estruturais, shafts hidráulicos, passam tudo dentro do apartamento. Então a gente fez todo o acabamento com as nossas prateleiras. E trouxe esse armário numa profundidade super diferenciada, para que o cliente conseguisse aproveitar o máximo de espaço interno possível. E o detalhe de destaque aqui é o perfil de acabamento das portas de vidro do grupo Defurlan. Realmente é impecável. Um puxador super discreto, e a imponência aqui do vidro reflecta fumê. Mais uma obra incrível, mais um projeto super funcional, e como eu sempre digo, projetos inteligentes e soluções inovadoras você encontra aqui. Vem pra Defurlan!